Que a paz seja rotina na vida de todos. Sim, que a paz seja rotina na vida de todos nós. Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez aqui estou para falarmos dos ensinamentos de Cristo, para falarmos das Escrituras Sagradas. Bom dia para você, que Deus te abençoe, te guarde e que te proteja. Hoje o dia vai ser mais do que especial, o dia vai ser maravilhoso. Que você tenha uma semana esplêndida, cheia de realizações. Que você possa viver o melhor, que você possa viver na alegria, na realização de sonhos com Deus, sempre do seu lado. Agradeça nesse momento aí a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu trabalho. Agradeça nesse momento. Voltando ao assunto, que a paz seja rotina na vida de todos. É de suma importância o que nós iremos comentar e gostaria que você continuasse nos assistindo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Ativasse o sininho das notificações, como também deixasse aí o seu gostei. Vamos alavancar esse vídeo. Vamos propagar o Evangelho cada vez mais. Deixe um comentário, falando da paz. Essa paz que Jesus nos deu. Paz, eu estou colocando aqui em todos os sentidos. Paz no lar, no trabalho, em casa. E o resultado de toda essa paz é Deus na sua vida. Não vou dar, como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdadeira paz vem de Deus e não do mundo. A verdadeira paz vem de Deus. O homem que tira tempo com Deus, o homem que lê a Bíblia, o homem que tem Cristo, mas exercita tudo isso. Ele aceitou Cristo, vive fazendo tudo isso que eu estou falando, lendo a Bíblia, congregando, cantando louvores, obedecendo em todos os sentidos. Ele tem paz. Ele consegue essa paz. E a melhor coisa que nós temos que fazer é ter todo o cuidado de guardar essa paz, de segurar essa paz, de não perder essa paz. Como Paulo? Vivendo, obedecendo, tendo cuidado para não entrar em situações difíceis, até com dívidas. Colocar o braço onde a sua mão alcança, né? Coloca o chapéu onde a sua mão alcança. Comece a fazer coisas dentro das suas condições, porque a paz, você é responsável. Em Cristo Jesus, Jesus te deu a paz. Mas você tem que saber como lidar com a paz, para tê-la sempre contínua. Não tem coisa melhor do que uma paz no lar. Hoje eu moro na roça, estou aqui agora, meu filho está aqui, eu e ele moramos aqui, temos vizinhos, e é paz, tranquilidade. Principalmente depois que eu estou envolvido com o canal Paulo Miranda Oficial, vale ressaltar novamente que chegou a marca dos 10 mil inscritos, já tem quase 10 mil e 200, em quatro meses e pouco, só Deus e vocês, que colaboraram e vêm colaborando. E eu vivo, posso dizer, eu vivo na paz, eu busco essa paz todos os dias. É um direito adquirido que eu tenho e que você também tem. É um direito adquirido em Cristo Jesus. E essa paz só através de Deus, buscando Deus. Essa paz, Deus nos proporciona. Poderemos refletir em alguns aspectos, de paz, que vem de Deus. Por exemplo, alegria. Alegria é o primeiro sintoma da paz. Já o contrário, é uma pessoa tensa e triste. Mesmo diante das situações difíceis, aquele que busca Deus, que vive Deus, que é fiel, ele encontra alegria. e isso faz parte da paz. É um sintoma extraordinário. Equilíbrio. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que vive na paz. A verdadeira paz é o equilíbrio. Uma pessoa inconstante não vive em paz. Pessoa cheia de problemas, uma inconstância constante, ela não vive na paz. mas, mas, esse aspecto do equilíbrio vem de Deus quando você o busca. Alegria, equilíbrio, tranquilidade. O homem que vive na paz, que vive em sintonia com esse Deus maravilhoso, ele é tranquilo, não anda ansioso, porque ele lança sobre Jesus as ansiedades. São aspectos oriundos do nosso Deus, que vem de Deus, que proporciona através da paz. Aí vem compreensão, uma pessoa compreensiva, bons pensamentos, quem busca Deus, quem vive em sintonia com Deus. quando vem um mau pensamento, ele desvirtua, ele tira, ele lança sobre Jesus, para se sair, porque a nossa mente não é brincadeira. A prática da palavra é outra condição. Então, meu irmão, eu estou colocando aqui a paz, eu estou mostrando esse lado da palavra, como também a gente mostra no geral. No geral. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus, a paz em todos os aspectos. É bom ter paz. Viver na paz, não existe nada melhor. Observe o que diz o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 1. Não vamos olhar aqui no contexto. Eu deixo até o contexto, que são os versículos anteriores e posteriores. Basta colocar só mesmo esse versículo, e a gente lê e saber que é isso aí que está falando e é para nós. E é dessa maneira aqui, direta e transparente. Olha, observe. que a paz seja rotina na vida de todos. É a nossa mensagem. Agora, observe o que diz Provérbios. melhor é um bocado seco. Melhor é um bocado seco e com ele tranquilidade do que uma casa cheia de sacrifícios e contendas. Quantas pessoas adquirem riquezas que nada valem? Riquezas que vieram do erro. Que vieram de condições adversas. Para que isso? Para que essa riqueza? Só traz remorso. E outras e outras contendas dentro de um lar, proporcionadas pelas próprias pessoas que fazem parte desse lar? Porque o homem vive das escolhas. E com as escolhas, às vezes, vem as contendas, as dificuldades, os terrores. Então, melhor é um bocado seco, pão seco. Melhor. E com ele, tranquilidade, do que uma casa cheia de sacrifícios e contendas. Provérbios 17. Então, o que prevalece é a paz. E paz só em Cristo. Busque em Cristo a sua paz. Seja fiel, obediente, colocando Deus acima de todas as coisas, agradecendo sempre. A paz é primordial na vida do ser humano. Em outra parte da Bíblia, não sei se é nessa, não é provérbios, é que fala que é melhor comer legumes na alegria, do que um boi cevado na agonia. Melhor comer legumes, legumes, chuchu, né, quiabo, essas coisas, abóbora, do que um boi cevado na agonia, um boi cevado proveniente do erro, do roubo, e de outros e outros erros. Então, meu irmão, aquele que busca Deus, ele não vive assim. Aquele que vive Deus, ele não vive assim. Ele está sempre no caminho da obediência. E isso contribui para que ele tenha uma paz duradoura, mesmo diante das dificuldades, das aflições, das adversidades, mas ele tem um para-choque, que é essa sustentação que Deus dá a ele. E a paz continua, mesmo sendo abalada. Mas a paz é restabelecida, e ele continua no caminho dele. Agora, quando o homem vive fora de Deus, perdido, aí, meu irmão, é dificuldade pura, é um caminho sem volta, mas com Deus, ele encontra a verdadeira paz. Vamos orar que a paz seja reinante na sua vida, na vida dos seus familiares, que você possa desfrutar do melhor diante de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a esse Pai. Senhor nosso Deus, eu peço permissão, Pai, para entrar na sua presença e agradecer pela paz que estou vivenciando, por estar buscando o Senhor sempre, te agradecendo, intercedendo pelos irmãos, sabendo que a verdadeira paz só através do Senhor. O mundo não me dá paz, o mundo não me traz tranquilidade, às vezes, tranquilidade passageira, mas a verdadeira paz vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, eu te peço, Pai, que a paz seja reinante na vida dessa pessoa que está me assistindo nesse momento, que a paz seja reinante na vida de todos e que todos que vivem até na contramão da palavra procurem se reconciliar com o Senhor, que essas pessoas sejam tocadas, essas pessoas que nada fazem em prol da humanidade, ditadores sanguinários, homens perversos, destruidores de sonhos, que essas pessoas sejam tocadas, Pai, por Ti e que mudem seus pensamentos, esses pensamentos maldosos, essas atitudes de só fazer o mal, que essas pessoas sejam mudadas, Senhor, e que elas encontrem no Senhor a verdadeira paz e que possam mudar as suas atitudes, fazendo o melhor pela população. muito obrigado, meu Deus, glórias a Teu santo nome e em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém.